E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí começando mais um podcast e hoje vamos falar um pouco sobre essas expectativas que temos para a primeira fase da Unicamp, que já está chegando aí e o que pode cair na matéria de história. Vamos tentar aqui percorrer um caminho que possa te ajudar aí nesses estudos finais para a prova. Primeira coisa, esse ano, na primeira fase, já está bem definido que vão cair questões específicas de sociologia e filosofia. E aqui temos um primeiro comentário, é que a Unicamp nos deixou completamente sem informação alguma além disso. Então, não há muito o que o professor de sociologia ou filosofia sugerir para você estudar, a não ser um achismo, alguma coisa que ele sinta que vai ser. Aqui no meu canal, eu estou, inclusive, publicando alguns vídeos de sociologia, mas aquela coisa, Conte, Durkheim, Weber, essas coisas que a gente imagina aí, mas não tem nenhum direcionamento. Então, a primeira coisa é que a Unicamp falhou na comunicação em relação a isso. Mas agora vamos lá para a história, que terão as questões de história sem essa mistura com a filosofia e com a sociologia a partir desse ano. E aí, se você lê o manual, bom, se você lê o manual, eles vão dizer ali claramente que pré-história não cai, gente. Então, esquece de pré-história. Eu até fico meio naquela, né, que tem a pré-história brasileira, tem a Luzia. Então, talvez na parte de biologia possa aparecer alguma coisa disso. Na história está fora, né? Agora, também a Antiguidade Oriental, que seria o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, a Fenícia, essas civilizações orientais da Antiguidade estão também excluídas. E você, ó, pula aí e nem estuda, porque não cai nem na primeira fase nem na segunda. Mas agora fique atento para aquilo que está escrito lá no manual. Está escrito assim, que tem a Antiguidade Ocidental ou Clássica, que você sabe que é Grécia e Roma. E a Idade Média, na época feudal, elas só vão cair, se cair, na primeira fase. Então, está no manual que somente na primeira fase esses temas serão cobrados. E aí fica o meu feeling, assim, uma sensação. Bom, se eles não podem cobrar este tema na segunda fase, e para não deixar todo o vestibular da Unicamp sem nenhuma questão desse assunto, da antiga, né, e da medieval, eles vão colocar na primeira fase. Então, eu recomendo, estou aqui imaginando, que vai cair sim uma questão ou de Grécia ou de Roma, uma questão do feudalismo ou da Idade Média. Então, procura aqui no meu canal as playlists sobre Grécia e sobre Idade Média, que eu imagino que será cobrado este assunto na primeira fase. Porque depois, se não cobrar na primeira fase, não vai cobrar mais. E não sei se eles vão deixar passar ao largo toda essa temática e fazer só perguntas de história moderna em diante. Tá bom? Agora, outra questão aqui seria, então, o tema que mais cai, né? O tema que mais cai na Unicamp e no vestibular em geral, viu, gente? Um pouco mais que um quarto das questões aí, 26%, aproximadamente, na Unicamp, é a Idade Contemporânea. Porque a Idade Contemporânea, a gente quer dizer que é da Revolução Francesa, lá do final do século XVIII, até hoje. Os temas principais são a Revolução Francesa, a época napoleônica, os movimentos nacionalistas, liberais, socialistas, anarquistas, do pensamento do século XIX, o processo de segunda revolução industrial, o imperialismo, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a crise de 29. Então, são todos esses assuntos da Idade Contemporânea que podem cair e têm chance. Mas eu acho, por exemplo, que nesse momento, o grande assunto que se conversa em todo lugar é a questão do nazifascismo. Então, eu acho que não vai deixar de aparecer o nazifascismo. Eu estudaria as questões do nazifascismo, não só na parte de história, como também suas relações com sociologia, com o mundo em geral, com a atualidade, com o período atual, com comparações daquela época com hoje. Então, eu priorizaria muito o nazifascismo. Certo, gente? Então, eu falei para estudar a Grécia e Roma Antiga e o feudalismo, o período medieval, melhor dizendo, e agora eu estou fazendo um corte dizendo que o assunto do nazifascismo é importante e refletir sobre ele, inclusive. Aí tem a Segunda Guerra e a Guerra Fria. Eu acho que também a Guerra Fria, ela traz um monte de questões que são mais próximas a gente e que remete a coisas também atuais. Pensa a Guerra da Ucrânia e Rússia, que tem uma lógica ali também de Guerra Fria, a medida que a Rússia invade a Ucrânia, mas os Estados Unidos não vai diretamente na guerra e apoia indiretamente a Ucrânia. Tem uma lógica aí de Guerra Fria, por exemplo. Então, eu acho que esse também é um tema interessante. Vai anotando aí, Grécia e Roma, Idade Média, Ocidental, da prioridade para a Idade Média Ocidental. Na Oriental, na Idade Média Oriental, tem a questão do islamismo, que não deve ser deixado de lado. Mas, eu acho então que a Grécia e Roma, que é período da Idade Média Ocidental, é o nazifascismo e a Guerra Fria. Agora, a gente pode também olhar um pouco para a história do Brasil. Olhando a história do Brasil, tem um primeiro comentário, é que a Unicamp costuma cobrar pouco. Não é não cobrar, mas cobrar pouco o período imperial, o Brasil Império. Então, você desprioriza, nesse momento, o Brasil Império. Prioridade? Colônia. Na Colônia, há umas questões aqui transversais, que eu acho que são interessantes. Tanto, eu acho que para a questão de história, como sociologia, como também redação, conhecimentos em geral. Por exemplo, a questão indígena. E, cara, está tendo essa discussão do marco temporal. Olha, se eu pudesse cravar um assunto, que eu acho que certeza que cai na Unicamp, é o marco temporal. Dá para você falar sobre quase qualquer coisa em relação à questão indígena. Então, vai estudar esse assunto, gente. Vai ler e se informar sobre o marco temporal. Bom, as questões da escravidão também são muito importantes. Pensando no Brasil Colônia e pensando no Brasil atual. Então, a partir da escravidão, você também estuda a ideia do racismo, esse conceito do racismo estrutural. Acho que são coisas interessantes para que você priorize. Em torno de 15% das questões dessa prova da primeira fase são de Brasil Colônia. E aí você desprioriza o Império, né? E aí vai priorizar a República. A República tem em torno de 13%. E aí, me parece que vem sendo uma tendência da Unicamp cobrar alguma coisa de ditadura. Então, sempre alguma coisa ligada à ditadura prioriza o estudo da ditadura militar no Brasil. Aliás, esse ano está fazendo 50 anos do golpe militar no Chile. Então, acredito que seja importante também ficar um pouco atento em relação a isso. E teve na ditadura militar brasileira uma operação em conjunto com a ditadura chilena e argentina e um convênio das ditaduras da América Latina daquela época, que foi a Operação Condor, por exemplo. Então, atento para isso. Então, falando em datas, que eu acho que são as datas mais prioritárias, as datas mais importantes, né? Então, os 50 anos do golpe no Chile. Tem, então, já que estamos falando em ditaduras, tem a atual questão da crise econômica na Argentina. Tem esse candidato atual, polêmico, Javier Milei, aí, na Argentina. E fazendo uma análise comparativa da atual crise e suas origens na época da ditadura argentina, né? Importante. Mas, vendo mais algumas datas importantes, falei aqui de 73 no Chile, né? Tem 43 no Brasil, teve a CLT. A CLT está fazendo 80 anos. A consolidação das leis trabalhistas, Getúlio Vargas. Numa outra ditadura da história do Brasil, que foi o Estado Novo, né? Então, foi feita a CLT. Importante aí dar uma olhada nisso. 83, 1983, ainda ligado na ditadura brasileira, o final dela. As diretas, já. Foi um movimento de massas muito importante de manifestação popular pela volta das eleições diretas no Brasil, né? E aí, é interessante, porque tem as passeatas e as movimentações que estão fazendo 10 anos agora. Que são aquelas de junho de 2013 no Brasil. Talvez eles possam trazer alguma comparação em relação a esses movimentos. 83, 2013. Algum rescaldo, alguma análise já em relação a essas movimentações populares daquela época. Então, vamos repassar aqui juntos os assuntos que eu acho que serão os mais interessantes e importantes para você priorizar agora perto da prova, né? Então, eu acho que vai cair Grécia ou Roma numa questão e período medieval ocidental em outra questão. Ou uma questão que envolva esses dois momentos, né? A queda do Império Romano e o início do período feudal, alguma coisa assim, que envolvam esses assuntos. No período medieval, então, também não esquece de dar uma olhadinha no islamismo. Isso surge no período oriental. O islamismo é uma questão importante atual. Tem também, então, também, ó, não esquece do nazifascismo. Muito importante. Aí, o nazifascismo lá atrás, comparativamente com o neofascismo hoje em dia. Questões da Guerra Fria, dá para puxar, inclusive, com a guerra da Ucrânia atual. É claro, né, gente? As questões contemporâneas, você tem que ficar atento a tudo que está rolando, né? Não esquece disso. E, ó, aqui no Brasil, aqui no Brasil a ditadura militar. E lembrar que a ditadura no Chile está fazendo 50 anos esse ano. Do Pinochet, no Brasil, tem, em 43, a CLT. Ah, e tem outro assunto aqui, ó, já estava esquecendo de falar para vocês. Em 73, teve o primeiro choque do petróleo, há 50 anos atrás. E que isto mudou todo o panorama do Oriente Médio. E nós estamos acabando agora de ter mais um episódio de confusão no Oriente Médio. E não vai cair, evidentemente, esta guerra atual lá na Palestina, né? Israel e Palestina ali. Mas tem essa questão do choque do petróleo de 73. Diretas já, 83 aqui no Brasil. E as passeatas, os movimentos de 2013, no junho, aqui no Brasil. Junho de 2013, aqui no Brasil. Bom, acredito que esses são os temas mais prioritários. E, com certeza, a maioria deles pode aparecer, não só, gente, na prova de História, mas também na prova de Sociologia, na prova de Filosofia, na Redação. Quando for lá na segunda fase, pode aparecer também esses assuntos na Literatura. Esse vestibular que busca também pessoas que têm um conhecimento geral, uma certa interdisciplinaridade. Valeu, então, gente. Um abraço para vocês. Desejo boa sorte para todos nessa prova. Continue estudando firme aí. E... Tamo junto! Tchau, 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 tchau